Quero falar agora que o presidente Lula se encontrou com repatriados que embarcaram em Brasília no fim de semana. São homens e mulheres que conseguiram deixar a faixa de Gaza, a principal zona de conflito, na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Acompanhe. 21 dos 30 repatriados no último sábado ficaram em Brasília. Eles participaram de um almoço com o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva. Outros nove já estão nas casas de parentes no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Eu tenho certeza que aqui no Brasil vocês viveram em paz. Eu tenho certeza que vocês serão tratados da forma mais amistosa e respeitosa possível. A operação Voltando em Paz do Governo Federal trouxe para o Brasil mais de 1.500 pessoas que estavam em Israel e na faixa de Gaza. Lula disse que o Brasil segue em contato com a diplomacia israelense para repatriar outros brasileiros. Que Deus nos abençoe e que vocês possam encontrar a felicidade para vocês e para a família de vocês aqui no Brasil. Enquanto tiver alguém na faixa de Gaza querendo voltar para o Brasil, nós estaremos à disposição para ir buscá-los. O presidente passou o resto do dia aqui no Palácio da Alvorada. A expectativa é que ele embarque amanhã para a base da Marinha, no litoral sul do Rio de Janeiro, na restinga de Marambaia, onde deve passar a virada do ano. Lula deve voltar à Brasília na primeira semana de janeiro. É isso, obrigado, Nara Guiá, pelas informações e vamos acompanhar, claro, esse final de ano. Tomara que toda a população brasileira que está lá na faixa de Gaza, na região de Israel, que possam, quem quiser voltar, claro, retornar ao nosso país com tranquilidade, bem, né? Que essa situação ano que vem se resolva, ainda esse ano, tomara, tomara, a nossa torcida.